Ué, o bode é o terceiro, nem é bem incubado nessa porra, né? Ai, 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 é melhor ficar no sapato, melhor ficar no sapato É o bandido cuco O B1 é o maluco, fala que é nóis, é o bandido cuco O B1 é o maluco, eu já sei, já sei atirar Me dá o meu G3, o meu A, R, o meu H, já sei que tem fim Acaba com o C, D, 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 A, que fala, Béu, Linho Ai, 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 é melhor ficar no sapato É melhor ficar no sapato O B1 é o maluco, 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 o B1 é o malu Não podemos esquecer do nome que vem primeiro Era do padrão da firma da alta, que é o mineiro Não podemos esquecer do nome que vem primeiro Era do padrão da firma da alta, que é o mineiro É melhor ficar no sapato, melhor ficar no sap... O monte, o monte do piloto é o quadrilha do TI É meu mano Big Big, é o G.O. e o Bicudim Peguei o meu papo alto, eu não esclamo é pra geral É o D.G.A. no Filho, o Chaco e o Bú É melhor ficar no sapato, melhor ficar no sap... Bota a cara no beco, que fica de cara torta É o bonde do macarrão, só G3, Flap e meiota Bota a cara no beco, que fica de cara torta É o bonde do macarrão, só G3, Flap e meiota Bota a cara no beco, que fica de cara torta Bota lá na real, vocês vão ficar maluco Com menor, tão de imagem é 700 Bota a cara no beco, que fica de cara torta Bota a cara no beco, que fica de cara torta E atenção Esse é o bonde do Bonde do Bonde do Renatinho R Hey R Hey Renatinho Renatinho Cheio de mulher É melhor ficar no sapato Melhor ficar no sapato Uma hora, fé em Deus Uma hora, abre e seca Uma hora, tudo loucadão Uma hora, ah, ah, ah Uma hora da manhã O pôr de todo dia pronta Desce pela fiela No estilo tipo Colômbia Tipo Colômbia Tipo Colômbia Tipo, tipo, tipo Colômbia A ele que é a rei A ele que é a rei É melhor ficar no sapato Melhor ficar no sapato